Nesse momento acabou o sofrimento, porque Jesus chegou Nesse momento acabou o lamento, porque Jesus chegou Abra o seu coração, glorifique o nome de Jesus Hoje a vitória é sua, porque Jesus chegou Quando ele chega, ele acalma o mar, ele cessa o vento, faz a igreja chorar Multiplica o pão e transforma a água no vinho bom Quando ele chega, nem precisa avisar, ele fala contigo É só glorificar, veja Jesus em pé do teu lado pra te abençoar Nesse momento acabou o lamento, porque Jesus chegou Nesse momento acabou o sofrimento, porque Jesus chegou Abra o seu coração, glorifique o nome de Jesus Hoje a vitória é sua, porque Jesus chegou Quando ele chega, ele acalma o mar, ele cessa o vento, faz a igreja chorar Multiplica o pão e transforma a água no vinho bom Quando ele chega, nem precisa avisar, ele fala contigo É só glorificar, veja Jesus em pé do teu lado pra te abençoar E veja Jesus em pé do teu lado pra te abençoar E veja Jesus em pé do teu lado, ele chegou Oh, 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 oh